Saúde, polícia, economia, política, educação, prestação de serviço. RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje, segunda-feira, dia vinte e sete de novembro, o RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Petrobras anuncia a retomada da UFN3. Eventos terão que disponibilizar água de graça para a população nos dias de calorão. Leilão beneficente ajuda o Hospital do Câncer de Barretos. O SENAC está com vagas para cursos técnicos de informação. Hoje, é comemorado o Dia Nacional de Combate ao Câncer e a AMA promove encontro dos adolescentes autistas em Três Lagoas. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com os destaques do setor policial, com ele, Alfredo Neto. Bom dia, Alfredo. Olá, bom dia, Ana. Daqui a pouco queremos destacar um final de semana violento em Três Lagoas, com homicídios e ainda também com violência. Pessoal, é facada, tiro. Daqui a pouco, todos os detalhes desse final de semana sangrento em Três Lagoas, Ana. Combinado, Alfredo. Vamos agora com o destaque do Emerson Willian. Bom dia, Emerson. Olá, muito bom dia pra você que está acompanhando a RCN Notícias. A UPA tem recebido muitos pacientes que relatam sintomas que podem estar relacionados com o calor extremo e a mudança repentina de temperatura. Já, já eu trago mais detalhes. Vamos agora com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. nesta segunda-feira, vamos falar de um problema social e o que tem sido feito em contrapartida e assistência a pessoas que vivem na rua. Daqui a pouco, uma reportagem especial. Agora são seis e trinta e seis, já toda a nossa equipe participando, trazendo informações do RCN Notícias desta segunda-feira, seis e trinta e seis. Agora é a hora da gente saber como fica o tempo. Vamos conferir a previsão para Três Lagoas e toda a região. A semana começa com clima ameno em Mato Grosso do Sul e previsão de pancadas de chuva na região leste do estado. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de vinte e três e a máxima poderá chegar a trinta e três. Em Paranaíba, a mínima é de vinte e dois e a temperatura máxima de trinta e três graus. Aparecido do tabuado, registra a temperatura mínima de vinte e dois e máxima de trinta e dois. Inocência tem mínima de vinte e um e a máxima de trinta e dois. Em água clara, a temperatura mínima é de vinte e dois graus e a máxima deverá ser de trinta e três. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de segunda-feira? Bom dia pra você. Bom dia, Ana, bom dia também a você que tá ligadinho aqui no RCN Notícias, uma bela segunda-feira começando a semana aqui com vinte e três graus em três lagoas, olha que temperatura gostosa. Por enquanto está, né? Apesar que esse final de semana não foi tão quente, né? É verdade. Foi até gostoso, né? Foi agradável, é verdade. Setenta e dois por cento de umidade relativa do ar, realmente, bastante alta, né? E isso realmente dá atrás aí um 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 clima gostoso. Ontem à tarde, Ana, tava mais gostoso, logicamente, ar-condicionado desligado, ventiladores desligados, tava mais gostoso ficar do lado de fora, no quintal, na sombra, tava muito gostoso, mas apreciar isso, é, o contato com a natureza, com o dia, realmente, a gente fica muito em causa do lado, né? Muito ar-condicionado, ventilador, né? Exato. Quando tem esse tempinho. Deu pra apreciar. Muito bom. Vamos abrir a janela pro céu de Três Lagos e vamos ver como é que tá a cara dessa segunda-feira e parece que tá bastante nublado, hein, Ana? Tá, tá mesmo, né? Tá uma temperatura agradável agora pela manhã, né? Mas a meteorologia, a meteorologia, né? Ela indica, então, que a segunda-feira será de tempo instável aqui de Mato Grosso, em Mato Grosso do Sul, com pancadas de chuvas, tá, gente? Com máxima que pode chegar até trinta e seis graus em algumas regiões do estado. Então, tem possibilidade de pancadas de chuva pra hoje aqui em Mato Grosso do Sul, assim como aconteceu na semana passada. Aqui para Três Lagos, então, nós vamos ter máxima aí de trinta e três graus, né? Não vai ser tão calorão como há cerca de quinze dias atrás aí, né? Que nós registramos temperaturas bem elevadas, então, vai ser uma semana agradável aí de não vai ser aquele calorão como a gente viu nos últimos dias. Então, essa é a previsão do tempo pra esta segunda-feira. Pode chover, viu, gente? Pode chover, podemos ter pancadas de chuvas pra esta segunda-feira aqui em Três Lagos, começando a semana, e o Max Silva, pra quem está pela TVC, pelas redes sociais, mostrando imagens do nosso monumento do Cristo aqui de Três Lagos, que ele nos abençoe, né? Nos deu uma semana abençoada, né, Totó? Verdade mesmo, ele tá nos abençoando, já começou a nos abençoar com esse tempo aí, tá bastante nublado, né? E, ou seja, tem uma proteção contra o calorzão, né? Sobre aquele solzão que tava queimando as pestanas de todo mundo aí, e a gente já começa a segunda-feira e começa a semana já com essa proteção. É, proteção de maravilha, linda imagem, Max Silva, nosso cinegrafista, pra quem está pela TVC e pelas redes sociais, vendo imagens do monumento do Cristo, e pra quem está pela Rádio Cultura, a gente vai narrando, então, uma imagem belíssima pra começar a segunda-feira, viu? Que realmente seja uma semana de muita paz, né? Uma semana produtiva, cheia de coisas boas, eh, nas nossas vidas, viu, gente? É isso que a gente deseja pra esse início de semana, que seja uma semana abençoada pra todos. Seis e quarenta agora, seis horas e quarenta minutos, falando, inclusive, gente, em calorão, olha só, muito quente esse final de semana, nos últimos dias, na verdade, né, nos últimos dias aí, muito calorão, por conta de vários eventos que estão acontecendo, eh, em todo o Brasil, tivemos aquela morte daquela jovem aqui do Mato Grosso do Sul, num show que aconteceu, eh, no Rio de Janeiro, em São Paulo, enfim, muitos problemas, e por conta disso, a organização de eventos públicos ou privados, durante o período de altas temperaturas, tem ganhado destaque nacional, devido a uma fatalidade durante um show internacional no Rio de Janeiro. Para evitar aí que casos como esse se repitam, cidades de todo o país, eh, estão orientando a respeito de eventos, gente, com grande quantidade de pessoas, esses eventos com grande quantidade de pessoas, no período de calorão, terão que disponibilizar água para as pessoas, tá? O Emerson Willian, ele tem mais informações pra gente, a respeito aí, desses grandes eventos em que, eh, terão que ser disponibilizadas águas de graça para a população. Daqui a pouco, então, a gente vai trazer essa informação, Totó, já, já, então, a gente chega com o Emerson Willian, trazendo detalhes pra gente, a respeito desse calorão que tem feito, e dos eventos que serão obrigados a disponibilizar água. Já, já, a gente fala sobre esse assunto. Seis e quarenta e um agora, seis horas e quarenta e um minutos, vamos ao vivo, então, agora com o Alfredo Neto, porque o final de semana foi violento em Três Lagoas, muito movimentado, e infelizmente a criminalidade alta, registrando altos índices aqui em Três Lagoas, e a gente já começa falando de uma morte registrada neste final de semana, porque o autor de ameaças a várias vítimas aqui em Três Lagoas, ele morreu numa troca de tiros com a polícia militar. O Alfredo Neto tem mais detalhes pra gente a respeito desta ocorrência. Alfredo Neto, bom dia pra você, e conta pra gente a respeito deste caso. Olá, Ana, bom dia, bom dia, Antônio Luiz, bom dia a todos. Ana, era madrugada de sábado, por volta de uma hora da manhã, quando os policiais militares da Força Tática, em rondas pelo bairro Santa Rita, acabaram localizando em frente à residência o cidadão conhecido como Mateus, que teria feito várias ameaças a funcionários de um posto de saúde no bairro Santa Rita, também a funcionários da ouvidoria da saúde do município, entre instituições bancárias e polícia militar. Mateus Alves, de 46 anos, que aparenta, aparentava ter problemas psiquiátricos, por diversas vezes teria ido ao posto de saúde, realizado ameaças, baixado fotos da internet das funcionárias a qual ele promovia várias ameaças e após quatro vezes preso por fazer ameaças contra essas funcionárias, dizendo que teria que cortar a cabeça delas, que Alá iria castigá-las, que elas eram mulheres de programa e que cometi atos sexuais durante o trabalho, entre outras ameaças. Ele acabou preso no início da semana passada por ir com um simulacro de pistola até aquele local e ameaçar as funcionárias. Depois de ser preso e o simulacro apreendido, o mesmo voltou às redes sociais, mas dessa vez com arma de verdade, ameaçando os policiais militares dizendo que desta vez não teria para ninguém e que o primeiro comando iria pegar os policiais. Aí, sabendo dessa atitude, foi designado que a polícia reforçasse o patrulhamento na região onde Matheus morasse para que evitasse atentados e também os policiais conseguisse fazer a apreensão dessa arma que estaria com esse homem. Depois dessas rondas, Ana, por volta de uma hora da manhã, os policiais da Força Tática localizaram Matheus em frente à residência, a qual começou a xingar os policiais e de posse dessa arma, correu para o fundo da casa dizendo que policial tinha que morrer. Durante a tentativa de desarmá-lo e fazer a prisão, os policiais relataram que Matheus de dentro da casa teria efetuado dois disparos de arma de fogo e os policiais teriam revidado. Conforme o boletim de ocorrência, durante esse revid, Matheus acabou alvejado por dois militares que estavam na porta da residência na tentativa de prender Matheus. Matheus que foi baleado, levado para o hospital auxiliadora e chegou na emergência do auxiliadora já em óbito. Após esse entreveiro entre Matheus Alves e a polícia militar, a polícia civil e a polícia científica foram chamadas para poder fazer a perícia no local, aonde foi apreendido um revólver calibre 22 com seis munições, duas deflagradas e quatro intactas. O caso está sendo investigado pela terceira delegacia de polícia civil, que é a responsável pela área e também pelo SIG, setor de investigações gerais e pela ouvidaria da polícia militar, que é claro, sempre nesses casos acaba entrando para fazer uma investigação. As armas dos policiais foram apreendidas para poder fazer ali o trabalho de perícia e o que mais chamou atenção foram as postagens de Matheus nas redes sociais, a qual haviam milhares de fotos de funcionários de postos de saúde, instituições bancárias, inclusive dos familiares, filhos também da ex-companheira e da própria mãe, a qual o mesmo não poupou ninguém com ofensas e ameaças de morte, dizendo que um dia ele mataria todo mundo, já que para ele todo mundo teria algum tipo de problema, ou seria problema sexual, ou seria problema espiritual e para ele as pessoas deveriam ser mortas da pior forma, Ana. Menta esse caso, esse fato, né, o Alfredo, essa morte, só que a gente vê que esse rapaz ele tinha uma série de problemas, a gente viu aí nas redes sociais, alguns comentários, as pessoas falando, ah, ele era uma pessoa boa, era bonzinho, meu vizinho, para algumas pessoas ele poderia até ser uma pessoa boa, só que para outras pessoas ele causava, é, pavor, transtornos, inclusive para a gente aqui na, da rádio, na sexta-feira inclusive, ele mandou vários áudios aqui, falando um monte de coisas, inclusive, falando que eu deveria me retratar, do que a gente falou na semana passada, daquela ocorrência lá no bairro Santa Rita, ameaçando inclusive, ele ameaçava várias pessoas, inclusive nós mesmo, eu mesmo, ele mandou vários autos daqui, a prova, é, falando um monte de absurdos para mim, coisa, é, e foi no posto de saúde, enfim, então não era essa pessoa boazinha que as pessoas estão falando não, né, Alfredo? Não, Ana, não era uma pessoa boa, inclusive, a ex-mulher dele teria feito uma postagem nas redes sociais, a qual ele teria compartilhado essa postagem da ex-mulher acusando ele de crimes como espancamento, violência sexual e também ali de até uma possível suspeita de homicídio, a qual a ex-mulher disse que o pai de Mateus teria sido morto de forma duvidosa e que ele deveria ser investigado pela polícia. Alguns meses antes desse caso acontecer, Ana, o mesmo teria dito algumas coisas sobre a filha, acusando a própria filha de vender o neto para comprar entorpecentes, que fazer programa acusando o filho de ser homossexual e que deveria ser morto de forma como um cachorro com o pescoço degolado, inclusive dizendo que a ex-mulher participava de grupos satânicos, entre outras acusações, até que a mulher fez uma postagem e ele compartilhou como se fosse vítima, dizendo que estava sendo ameaçado e que aquele compartilhamento era para se proteger, mas na frase a qual a mulher teria dito, ele, enquanto casado com ela, teria a agredido, inclusive enquanto ela era gestante e do filho mais novo, ela teria engravidado após ser violentada pelo mesmo, após ambos terem se separado e estarem morando na mesma casa até que ela conseguisse algum local. Várias acusações feitas contra ele. Além disso, outras acusações também de pessoas que foram até as postagens do Matheus fazer algum tipo de denúncia de casos dele, seja de violência sexual, seja de ameaça, seja de abuso ou outra coisa que seja. O importante que a gente leva nessa situação, Ana, é que uma coisa precisava ser feita, ou a internação compulsória ou algo relacionado a isso porque a situação já estava bastante caótica, seja para os funcionários da rede de saúde, que eram ameaçados constantemente pelo Matheus, Matheus esse que nos outros postos de saúde ele não conseguia atendimento, mas ficava tranquilo. Agora, no posto do Santa Rita e do Nova Translagoas, ele elencou ali inimizades com algumas funcionárias a qual ele perseguia, ele realizava ameaças nas redes sociais e pessoalmente funcionárias essas que trabalhavam com medo e já haviam pedido para a prefeitura de Três Lagoas tomar uma atitude, senão as mesmas iam se desligar do trabalho por conta do medo causado por conta desse cidadão. Cidadão ex que aterrorizou bastante esses funcionários, entre outros, e nas redes sociais dele, Ana, nas várias páginas de Facebook que ele tem, ele fazia conta de exibir ali armamentos que fosse de brinquedo ou não e postagens, postagens ali que mostrasse que o cidadão não estava no seu juízo mental normalmente ali de uma pessoa tranquila, já que todas as postagens, eu que fiz um pente fino nas postagens, os vídeos nem vou trazer por conta dos palavrões, os xingamentos, o que ele diz ali, mas a gente vê que não há nenhuma postagem a qual ele desejando um bom dia para alguma pessoa. Todas as postagens eram realizando ameaças ou xingamento contra pessoas do dia a dia dele, familiares ou funcionários públicos a qual não atendia a expectativa dele. Um simples não, um simples eu posso ver para o senhor, já bastaria para que o mesmo descarregasse a fúria dele nas redes sociais ou pessoalmente contra essas pessoas, Ana. Pois é, né, Alfredo, inclusive a associação médica aqui de Três Lagos chegou a emitir um comunicado pedindo providências, né, diante dos funcionários da saúde que estavam sendo ameaçados, mas situação resolvida, né, claro que ninguém gostaria que terminasse assim dessa maneira, com ele morto, enfim, dá mais uma troca de tiros com a polícia, uma internação realmente deveria ser o ideal, mas infelizmente, né, acabou não acontecendo, enfim, e aí, é mais um desfecho, né, mais um caso que se encerra de uma maneira trágica e lamentável em Três Lagos. Alfredo, mas ainda falando sobre criminalidade, mortes, neste final de semana nós tivemos também um homem que foi morto a facadas no bairro São João aqui em Três Lagos, isso por conta de dívidas de drogas, Alfredo? Isso, Ana. Depois dessa morte por menos aí de seis horas, tivemos outro registro que foi um homicídio. Por volta das sete horas da manhã de sábado, a polícia militar, o SAMU, foram chamados para comparecer ali na rua Beato Francisco, no bairro São João, aonde um homem de trinta e três anos teria sido desfaqueado. No local, a vítima já estava sem vida, já teria ido a óbito e durante a investigação ali, os policiais conversaram com uma viúva que relatou que Valquírio Ferracini, de trinta e três anos, teria na noite anterior pegado uma bicicleta de um homem que devia para ele, dinheiro esse que era oriundo do tráfico de drogas, que ele teria vendido drogas para o suspeito, o suspeito não teria pago, então Valquírio tomou a bicicleta com forma de pagamento e na manhã daquele sábado, o suspeito na posse de alguns paus e na companhia de mais um homem, foi até a residência de Valquírio para tomar a bicicleta novamente, recuperar a bicicleta. Valquírio teria ouvido o barulho das pessoas no quintal, saiu com uma faca e entrou em luta corporal com esses dois homens. Durante essa briga, Valquírio acabou deixando cair a faca e um dos suspeitos ali pegou a faca e começou a esfaquear Valquírio. Valquírio levou mais de vinte facadas e morreu no quintal de casa. Após a constatação do óbito, a polícia civil e a polícia científica foram chamadas no local e fizeram levantamento. Para os policiais, a viúva relatou que Valquírio, após ser esfaqueado, teve a casa invadida por um dos suspeitos, que pegou mais uma quantidade de drogas que estava dentro da residência, pegou a bicicleta e foi embora junto com o comparsa. Em seguida, a polícia fez um levantamento nos bairros para tentar descobrir quem eram os suspeitos do crime, não conseguiu muita informação, o caso foi para a DEPAC e o caso seria investigado pela terceira delegacia de polícia civil, que já vai receber esse boletim de ocorrência durante esta manhã de segunda-feira para começar o trabalho investigativo, Ana. Alfredo, mas esse caso aí teve um desdobramento porque o acusado ele levou tiros também, ou a pessoa que teria matado esse homem aí, ele também sofreu ameaças e foi baleado? É, Ana. Durante esse sábado, a polícia estava ainda fazendo o trabalho de levantamento das informações, quando por volta das 13 horas, uma tentativa de homicídio foi registrada no bairro Santa Terezinha, também em Zona Sul, mas ao lado ali do Ginásio Municipal de Esporte. A polícia militar foi chamada, força tática e rádio-patrulha foi até o local, mas ao chegar no local, não encontraram ninguém. Na rua Protássio Garcia Leal, os policiais foram informados de que a vítima da tentativa de homicídio foi levada pelo SAMU até o Hospital Auxiliadora. No Hospital Auxiliadora, os policiais acabaram conversando com a vítima, que teria sido perfurada por aproximadamente três projéteis, e a vítima dessa tentativa de homicídio relatou aos policiais que teria matado o Valkírio a facadas durante a manhã por conta de uma dívida de drogas que ele tinha com a vítima e possivelmente o autor dessa tentativa de homicídio seria o irmão de Valkírio para vingar a morte do mesmo. Após confessar o crime, o rapaz aí identificado como Danilo Henrique Caboclo Simões, de 27 anos, recebeu voz de prisão e ficou no Hospital Auxiliadora em observação médica com a escolta policial até que o mesmo receba alta e seja levado para a delegacia para receber voz de prisão e posteriormente levado para o presídio, já que ele confessou o crime no período de flagrância e, é claro, réu confesso, no período de flagrância vai responder em regime fechado pela morte do Valkírio. Para os policiais, ele não contou qual era o nome do suspeito do crime. De posse da informação, o comparsa, perdão, que estava com ele nessa ocorrência, os policiais de posse da placa do carro utilizado no atentado, conseguiram localizar o endereço aonde o carro estava registrado no nome do primo de Valkírio. Em conversa com o primo do Valkírio, o mesmo relatou que não estaria em casa e iria se apresentar à polícia, já que o carro teria sido emprestado para o irmão de Valkírio comprar roupas para vestir o irmão para ser velado e, desde então, não respondia mais o celular. Orientado a comparecer na DEPAC com o advogado para prestar esclarecimento, os policiais também deu o conselho para que o primo de Valkírio conseguisse falar com o irmão do mesmo e esse se entregasse à polícia para poder esclarecer o que de fato teria acontecido e como ocorreu e se de fato teria sido ele o autor dessa tentativa de homicídio durante essa vingança aí, nesse período de sábado. Sábado bastante movimentado no setor policial com uma morte já sete horas por conta de uma dívida de droga e logo mais essa tentativa de vingar a morte do Valkírio. Ana? É lamentável, né? Por isso que a gente sempre fala, né? A gente não entra para esse mundo do crime, né? Olha aí no que acontece, né? O que é que acaba acontecendo. Obrigada, viu, Alfredo? Já já você volta com mais informações do setor policial. Seis e cinquenta e sete agora, seis horas e cinquenta e sete minutos. Agora sim a gente fala sobre a questão das águas, né? De água que terá que ser distribuída, gente, em grandes eventos do período de calorão, viu? Depois de tantos episódios, do a morte de uma jovem em um show no Rio de Janeiro por conta do calorão, não tinha água. Agora todos os eventos, os grandes eventos em período de calorão terão que distribuir águas de graça para a população. O repórter Emerson Willian tem os detalhes para a gente sobre este assunto. A Defesa Civil emitiu um alerta sobre prevenção de riscos em eventos de grande porte, no momento no qual estamos vivendo aí com altas temperaturas de forma consecutiva. Sobre este assunto, eu vou conversar com o João Luiz, que é coordenador municipal da Defesa Civil aqui de Três Lagoas. João Luiz, conta pra gente, né, sobre essa portaria que a Defesa Civil emitiu para conscientizar a população em geral e os poderes públicos também a respeito desses eventos que envolvam um grande número aí de pessoas. A Defesa Civil em Três Lagoas emitiu uma notificação com base nas altas temperaturas que nós estamos vivendo aí desde o início do mês de agosto, nós já temos tendo essas frentes de calor. No dia 10 nós emitimos a primeira notificação recomendando que se evite eventos esportivos nos horários de pico e que uma vez realizados esses eventos que haja o fornecimento de água e ambientes adequados com sombra. Na segunda-feira foi emitida uma portaria pela Senacom, a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, portaria de número 35, que torna obrigatório o fornecimento de água potável, gratuita, nos eventos de grande porte e nos dias de calor. Aí então nós reiteramos a nossa recomendação feita anteriormente aqui para o município de Três Lagoas solicitando que todas as instituições jurídicas, pessoas jurídicas ou físicas que realizem eventos nesses dias de calor que também providenciem esse fornecimento de água para o público que estiver frequentando ali. Certo, e esse assunto ganhou destaque nacional essa semana devido a uma jovem ter morrido na fila, na verdade no show da cantora Taylor Swift em passagem pelo Rio de Janeiro. Ela morreu de parada cardiorrespiratória porque estava muito calor ali no local. E aqui em Três Lagoas nós estamos, nesse final de ano, vamos contar com grandes eventos. Nessa semana nós temos o Festival Mix das Águas, está chegando também o final de ano no qual vai ter muitos eventos que vai reunir uma grande parcela da população. A Defesa Civil vai estar atuando na prevenção de riscos nesses eventos aqui na cidade? Sim, nós estamos atuando juntamente com toda a equipe da prefeitura. A prefeitura, ela se antecipou a esse problema aí. Aqui na região da Esplanada NAB, onde foi montado a Arena do Mix das Águas, já está montado também um stand com distribuição de água potável gelada. E também nós temos a assessoria de todas as secretarias do município, principalmente a Secretaria de Cultura e Turismo que estão envolvidas com a realização do evento, Corpo de Bombeiros, SAMU. Então existe toda uma equipe preparada para atender a população, como foi na Festa Folclore, em todos os eventos que a prefeitura tem organizado. Nós estamos tranquilos em Tralagoas quanto a isso, porque sempre houve essa preocupação por parte da gestão em atendimento à população nesses eventos. Certo, muito obrigado pelas informações, João Luiz. Segundo a previsão do Centec, a onda de calor extremo deve durar aí pelos próximos três meses, ou seja, até fevereiro de 2024. Então, temos que ficar em alerta por conta desses riscos que podem nos prejudicar bastante. Se hidrate, se cuide e vamos seguir com muitos cuidados aí. Eu volto com vocês aos estúdios. Obrigada, Emerson, pela tua participação. Tá então, né, gente? Olha, quando tiver grandes eventos, né, tem que disponibilizar a água de graça para a população, seja em bebedouro, garrafa, enfim. O importante é disponibilizar. 7 e 1, vamos ao intervalinho e a gente já volta com mais informações. Apoio Hospital Auxiliadora, 104 anos de cuidado com a vida. Cicobi Metalcred, a cooperativa financeira que cresce junto com você. Estoque materiais de construção, na Avenida Capitão Olímpio Mancini 3565. Três Lagoas Solar, referência em instalação de placas solares. Formline, móveis planejados, sob medida pra você. E da Terra, sua imobiliária em Três Lagoas. Vem aí, a quinta costelada beneficente do Hospital Auxiliadora. Um dia para reunir toda a família e amigos para saborear uma deliciosa costela de chão, curtir boa música e se divertir. Dia três de dezembro, domingo, no Arena Mix, a partir das onze horas. Toda renda será revertida para a compra de novas camas hospitalares. Vendas de convite, entrada principal do Hospital Auxiliadora pela Rua Paranaíba e colaboradores do hospital. O evento que já virou tradição em Três Lagoas e região. Informações pelo WhatsApp 99206-2604. São mais de trinta anos fabricando móveis e renovando todos os dias o compromisso em produzir da melhor forma possível o que há de mais belo e atual no mercado de móveis planejados. A Formline conta com uma equipe apaixonada por criar os melhores móveis, com dedicação ao prazo de entrega, design e matéria-prima certificada no mercado. Resultam em ambientes fascinantes. Formline Móveis Planejados. Sob medida especialmente para você. Conheça o loteamento Jardim dos IP5. O loteamento possui infraestrutura completa com asfalto, esgoto e iluminação em LED. Parcelas a partir de R$ 540,00 e lotes a partir de 360 metros quadrados. Com acesso ao futuro contorno rodoviário. Realização da terra e móveis. Quer saber mais? Ligue para 67998740029. R$ 540,00 e lotes a partir de 360 metros quadrados. 7 horas e 4 minutos agora. 7 e 4. Bom dia a todos. Muito obrigada pela audiência, pela sintonia. Muito obrigada para você que está interagindo com a gente através do Facebook do JP News, Facebook da Cultura e da TVC e também do nosso WhatsApp, 3509-7500. Eu quero agradecer aqui os internautas, o Expedito Santana, a Thelma Brum. Ela diz, olha, você cria a sua própria vida, né? Um dia de cada vez. Tenha um dia iluminado e cheio de motivação. Obrigada, Thelma. Um abraço para você, para sua mãe também. Uma ótima segunda-feira para vocês. Professora Gedalva Tenório, sempre na audiência. Obrigada, professora, pela audiência, pelo carinho. O José Batista também na audiência. A Noemi Medeiros. Bom dia, lindona. Obrigada pela audiência. Também está comigo aqui a Maria Graças, a Lúcia Rosa, a Silvia Helena. Ela diz, bom dia, Ana, a todos do RCN e ouvintes. É uma última semana do mês de novembro, né? Que seja uma semana abençoada para todos nós. Amém. Obrigada, Silvia. É verdade, né, gente? Novembro já está indo embora, hein? Dezembro já está batendo na porta, Totó. Natal já está se aproximando, hein? É. Já decorou a casa, já? Não, não, não. Não, não tem. Os vizinhos já decoraram, já ajuda. Não, tem que decorar. Já montou a árvore de Natal? Então. Ontem, inclusive, a gente estava fazendo compra de presente. É. Para esse final de ano, já. Mas ainda não tem decoração. Já? O meu presente está na lista, então? Não. Não, mas aí vem, então, depois. Compras de Natal. Eu não sinto que seja. Compras de Natal. Que bom saber, Totó, que já tem compras de Natal. Não esqueça o meu presente. Depois eu te mando a listinha, tá? Ai, tem lista ainda. Claro, né, Totó? Poxa. Para não ganhar presente repetido. Está vendo, gente, que eu passo aqui? Ai, Totó, quero agradecer aqui também a professora Cidolina. Cidolina, obrigada, professora, pela audiência. Um abraço. O Luiz Benítez Alcântara também na sintonia. A Sueli Lopes também na audiência. O Paulo Correia também. Muito obrigada, gente. Já, já a gente continua mandando mais alôs, mais recadinhos para vocês. Fiquem à vontade. Facebook do JP News. Facebook da Couture e da TVC. Nosso WhatsApp, 3509-7500. E hoje a gente vai falar agora, gente, de um problema social que muita gente fica com dó, né? Muita gente finge que não vê. São os moradores de rua. Em grandes centros populacionais, falta de efetividade nas políticas públicas agrava esse fenômeno, né? Da população de rua. O Israel Espíndola, ele preparou uma reportagem para a gente falando sobre esses moradores em situação de rua em Três Lagoas. Acompanhe. É impossível andar pelo centro de Três Lagoas e não perceber a presença de homens e mulheres em situação de rua. Invisíveis para a maioria das pessoas que caminham, os moradores de rua ocupam espaços como praças, portas de comércios fechados e tentam levar a vida apesar das dificuldades. Os motivos que levaram essas pessoas a perderem a esperança e viverem perambulando por ruas, praças, são as mais diversas. Um problema social que no pós-pandemia vem se agravando a cada dia. São os moradores de rua. Alguns são agressivos por conta do uso de drogas. Mas o casal que não iremos identificar aceitou a contar um pouco de suas vidas. O homem tem 35 anos, trabalhava em fazenda, mas com a morte da mãe, perdeu a esperança de viver e foi pra rua. Depois que minha mãe faleceu, eu comecei a beber pinga e estou morando na rua. Tenho mais de 8 anos já. Como se na rua fosse resolver seus problemas e, pelo contrário, acabam se envolvendo com o alcoolismo e as drogas. É o caso dela. A mulher de 25 anos veio de Água Clara, tem 4 filhos e já perdeu a noção do tempo quando foi a última vez que viu as crianças. São pessoas que vivem à mercê do tempo, perambulando por aí. Muitas delas ainda têm famílias, mas cortaram o elo. E com isso, são vítimas do alcoolismo e também das drogas. Além disso, essas pessoas dormem mal, se alimentam pior ainda e quem vive nas ruas tem risco maior de adquirir doenças. Pessoas que não têm mais esperança e não acreditam numa solução. E sobrevivem até o momento da morte, como está tatuado no braço. Não é fácil também, mas não é difícil. Não vai levar a vida do jeito que pode. A assistente social Sandra Arianna explica que essas pessoas vivem em situação de rua é um enigma, não só social, mas de saúde pública. A maioria são vínculos fragilizados. Eles perdem o vínculo com a família. A família, nem sempre a família aceita pessoas que estão nessa condição. Então, a família não aceita na casa e aí eles vão para a rua. Depois fica difícil a gente conseguir restabelecer esse vínculo, porque eles já pegaram o vício da rua. Então, dificilmente eles vão conseguir ficar numa casa com regras, com rotina, porque eles perderam isso. Em Três Lagoas, existe o Centro Pop, centro de referência especializado para a população em situação de rua, onde as pessoas são assistidas em diversas áreas. A gente atende os serviços essenciais, a pessoa chega aqui cedo, aí ela toma um banho, ela pode lavar uma roupa, ela se alimenta, toma café da manhã, almoça, toma café da tarde. A gente tenta fazer o nosso trabalho, mas assim, às vezes há aceitação e às vezes não tem aceitação. Então, tudo é no tempo deles. E a gente vai respeitando esse tempo, a gente vai orientando, vai falando. Às vezes tem dias que eles aderem ao que a gente fala, tem dias que eles nem querem conversar, nem entram na sala. Mas é um trabalho de formiguinha. Para a assistência social, é fundamental que a população se conscientize sobre a importância de não dar esmolas, mas sim de encaminhar essas pessoas para os abrigos adequados. O objetivo é conscientizar a população para que não dê a esmola. A esmola, ela favorece que a pessoa continue na rua e não aceita os nossos serviços, os serviços que são ofertados aqui na unidade do Centro Pop. O principal é que essas pessoas possam ter esperança de um dia poder viver com a família longe das ruas. Você tem esperança? Ah, eu tenho. De quê? Ah, sei lá. Voltar com a minha família, sei lá, com a minha mãe. Complicado, né, gente? Essa é uma situação difícil, esses moradores em situação de ruas. Muitos não querem ajuda, a gente sabe que é um problema social, problema com álcool, com drogas. Tem aqueles que aceitam ajuda, mas tem muitos que não. Eles vão lá para o Centro Pop, se alimentam, mas depois voltam para as ruas novamente. Tem outros que têm famílias, a família tenta, ajuda, mas é um vício. Eles querem ficar na rua e é o direito de ir e vir de cada um, né? E é por isso que a Secretaria tem feito essa campanha para que as pessoas não dêem esmola, porque às vezes as pessoas ficam com dó, a pessoa quer comer, mas sabe que, na verdade, essas pessoas querem dinheiro para usar álcool e droga. E vai continuar nesse vício, né? Não sai desse vício. É por isso que a Secretaria tem feito essa alerta para que as pessoas não dêem dinheiro. Segundo o levantamento da Secretaria de Assistência Social, por dia, um morador de rua chega a tirar até 150 reais, gente. Então, complicado, né? Para usar tudo com droga, álcool, é... Não está colaborando, né? Não está contribuindo para ajudar essas pessoas deixarem o vício. 7h12 agora, 7h12, vamos com o Alfredo Neto. O Alfredo chega com mais informações para a gente do setor policial. Alfredo Neto, a gente fala agora de um homem que foi condenado, ele é acusado, autor de um feminicídio aqui em Três Lagoas. Bom dia novamente para você. Olá, bom dia novamente, Ana. Isso mesmo, ele que estava sendo acusado e era réu, confesso, de um feminicídio ocorrido em 2022, foi condenado sexta-feira a 19 anos e 20 dias de cadeia pelo crime de feminicídio qualificado e por motivo torpe, além de pegar também um ano de cadeia por conta do porte irregular de arma de fogo. Franklin Aragão dos Santos, de 27 anos, que estava cumprindo pena no presídio de segurança média, foi levado ao tribunal do júri nessa tarde de sexta-feira, véspera de final de semana, né? Após praticamente um ano e meio de prisão devido a ele ter matado a companheira com dois tiros no peito. Na época, ele estava casado com Juliette, que veio do estado da Bahia, trazido por ele e pela família para morar em Três Lagoas. Ele que estava morando com a vítima lá naquela invasão ali perto do Guanabara, quando por conta das drogas acreditava que a vítima estaria o traindo e depois de muitas agressões e acusações de que a vítima teria um caso com outro homem, Franklin, de posse de um revólver, foi até o barraco onde a vítima vivia e disparou por duas vezes contra o peito da vítima, que chegou a ser socorrida até a UPA pela sogra, mas já chegou sem vida. Franklin havia sido preso no momento do crime, na casa dele, arma que ele teria tentado descartar jogando no terreno da vizinha, mas foi apreendido pela polícia militar, força tática que rapidamente conseguiu fazer a prisão do mesmo. Eu cheguei a entrevistá-lo na época, na prisão dele, quando ele estava sendo autuado em flagrante, o mesmo, tanto para nós, na imprensa, quanto para a polícia, confessou o crime e deu a desculpa que estava sendo traído e por motivo de honra teria matado a mulher. Razão essa pela qual conhecidos acabaram ali desmentindo o mesmo. diz que ele viajava nas ideias dele no surto por conta do entorpecente. Após utilizar cocaína, ele acabava surtando, agredindo a mulher e durante essas agressões, possivelmente ela teria pedido a separação e o mesmo não querendo aí essa separação, acabou matando a vítima com dois tiros no peito. Após um ano e meio de cadeia, Franklin foi condenado e seguirá preso durante esses 19 anos, até que ele cumpra os requisitos mínimos para ter aquela pena mais abrandada e passe para a prisão em regime aberto, depois de um sexto da pena cumprido, depois de bom comportamento, começar a estudar dentro do presídio, enfim, aquelas regras que a legislação garante para os condenados que cumprem pena por crime como esse, Zana. 7h16, Alfredo, a gente fala agora de um acidente que aconteceu aqui no perímetro urbano da BR-262, um caminhão tombou e a polícia teve que inclusive interditar trecho aí da rodovia para retirada desse caminhão. Isso mesmo, Ana. Durante as 5h30 da manhã de sábado, a PRF, Polícia Rodoviária Federal, precisou fechar a BR-262 ali no trecho do quilômetro 10, que fica localizado no anel viário aos fundos do bairro Nova Três Lagoas, aonde um caminhão caçamba, uma carreta com a caçamba, acabou tombando, saiu da pista e tombou. O acidente teria ocorrido na quinta-feira e a PRF precisou levantar um estudo junto com o proprietário do caminhão para fazer a remoção. Durante esse período de estudo e locação desses dois caminhões guindastes, foram feitos esses estudos e no sábado de manhã, a Polícia Rodoviária Federal precisou fechar a rodovia para fazer aí o destombamento desse caminhão, o puxamento dele para o leito carroçável e assim, posteriormente, a remoção para um ponto aonde ele pudesse ser analisado para ser levantadas avarias. Durante uma hora, a rodovia ficou fechada. Muitos acreditavam que teria acontecido um acidente grave, mas a PRF, por meio de nota, informou que a rodovia precisou ser fechada para que essa operação fosse feita e esse caminhão fosse removido daquele local para que o proprietário pudesse fazer a manutenção necessária. Perguntei para o esperto Torres da PRF se houve feridos no dia desse acidente ou mesmo disse que não, apenas danos materiais ali nesse caminhão que acabou saindo da pista e tombando na lateral dessa rodovia, desse anel viário que sai da Ranulf Marques Leal e leva até a rotatória da BR-158, que dá sentido à Brasilândia, ou à Avenida Sobral, que faz interligação da Ranulf Marques Leal até a BR-262 na saída para Campo Grande. Ana? Tá certo. Obrigada, Alfredo. Esse trecho realmente é complicado. Esse perímetro urbano da BR-262 ali é um caos, né? Não tem acostamento, já passou da hora realmente do contorno sair do papel, essas obras avançarem para esse tráfego de veículos prezados saírem do perímetro urbano da cidade, né? É um absurdo esse trecho urbano da BR-262 sem acostamento nenhum. Difícil. Obrigada, tá, Alfredo? 7h18 agora, 7h18, a gente fala agora sobre a UFN3, porque a Petrobras anunciou, gente, na última sexta-feira, a retomada da fábrica de fertilizantes nitrogenados aqui em Três Lagoas, viu, gente? Essa fábrica, a UFN3, ela foi incluída no plano de investimentos da Petrobras. Acompanhe a reportagem. A retomada da UFN3 em Três Lagoas é aguardada há anos. A obra foi paralisada em dezembro de 2014, após a Petrobras romper o contrato com o consórcio UFN3. De lá para cá, vários foram os capítulos envolvendo essa fábrica. No início deste mês, estava prevista uma visita técnica de representantes do governo federal e da Petrobras às instalações da fábrica, mas devido à necessidade de aguardar a divulgação do plano, foi adiada e deve ser remarcada para dezembro. A fábrica chegou a ser colocada à venda sem sucesso. Em agosto deste ano, durante o lançamento do novo PAC do governo federal, o presidente da Petrobras disse que a UFN3 seria incluída no plano de negócios da companhia em novembro. O secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, Jaime Verruck, comemorou o anúncio da retomada da fábrica. Temos uma excelente notícia para a economia sul-matogrossense. Ontem, a Petrobras anunciou seu plano estratégico de investimentos. E o mais importante desse plano é que foi anunciada, número um, a retomada da Petrobras para a área de fertilizantes. E número dois, o término e conclusão das obras da UFN3 no município de Três Lagoas. Durante todo o ano, o governador Eduardo Rida teve uma série de reuniões com o presidente da Petrobras para que fizesse uma discussão da continuidade dessa obra. O Brasil tomou a decisão de reduzir a sua dependência em importação de fertilizantes. E a UFN3, a Petrobras colocou isso dentro da sua estratégia e anuncia no seu plano de investimentos, que é de mais de 102 bilhões de investimentos para o Brasil, a conclusão da UFN3. Então, essa é uma notícia importante para o Mato Grosso do Sul. Muitos perguntam sobre o cronograma, a previsão é que a partir da aprovação desse plano, em seis meses inicia as obras lá no município de Três Lagoas e teremos aí praticamente um ano e meio de conclusão da UFN3. Então, daqui a dois anos, o Mato Grosso do Sul terá a sua tão sonhada unidade de fertilizantes de nitrogenatos que já está com 81% do total da sua obra executada, ampliando o consumo de gás em mais de 2,5 milhões de toneladas. E Mato Grosso do Sul, contribuindo para ampliar a oferta de fertilizantes no país. Excelente notícia para o nosso estado, o UFN3, no plano estratégico da Petrobras, anunciado ontem ao mercado e buscando a conclusão das obras num período extremamente curto e importante para a nossa economia. A UFN3, quando concluída, terá um papel fundamental na redução da dependência brasileira em 15% dos nitrogenados, contribuindo para a autonomia nacional no setor de fertilizantes. No entanto, há desafios a serem superados, como a necessidade de equacionar o fornecimento de gás nos próximos dois anos para atender a demanda estimada em 2,5 milhões de metros cúbicos de gás natural. Na sexta-feira, em coletiva à imprensa, os diretores e presidente da Petrobras falaram sobre o plano de investimento e retomada da fábrica. Em Três Lagoas, nós temos um cronograma, depois se quiser projetar aí, eu não achei aqui minha fichinha, mas enfim, a intenção também é finalizar a obra. A forma que isso vai ser feito pode variar. A gente conversou, por exemplo, quando estava na China, com parceiros que têm interesse em finalizar e se tornarem sócios. Pode acontecer isso, pode acontecer da gente terminar nós mesmos e depois trazer sócios. Então, isso está sendo visto, a diretoria do Dr. Williams está tomando conta desse assunto. A planta do FN3, como foi colocado, nós estamos junto com a diretoria de engenharia fazendo um recálculo das questões financeiras. E dando tudo aqui, a planta do FN3 tem a vantagem que ela é muito mais eficiente que as outras, ela é mais moderna. Então, com a mesma quantidade de gás, ela produz 60% mais ureia. Então, é uma planta bem mais rentável, com mais rentabilidade, mais rendimento no processo de produção de ureia. Então, nós estamos estudando, essa planta, a previsão dela é 28%, mas estamos trabalhando, né? Estamos trabalhando aí para buscar otimizar esse prazo, em se confirmando a viabilidade, em se confirmando a operação, como o presidente bem falou. É, está aí, né, gente? Então, a Petrobras anunciou que a UFN3, ela foi incluída no plano de investimentos da estatal, né? A Petrobras, ela anunciou seu plano de investimento para os próximos anos, até 2028, o que a Petrobras pretende fazer, o que ela pretende investir nesses próximos anos, e incluiu a UFN3, porque, gente, fertilizantes, até então, não estavam mais no plano de investimentos da Petrobras. A Petrobras, até na gestão passada, havia anunciado que não tinha mais interesse em investir em fertilizantes. Agora, nessa nova gestão, nessa nova diretoria da estatal, foi feito um novo estudo, e eles entendem que é necessário investir em fertilizantes, até por conta da dependência que o Brasil tem desses produtos. O Brasil importa, ele compra esses produtos de outros países, sendo que tem fábricas que foram projetadas para produzir fertilizantes, como a UFN3. Só que essas obras estão paralisadas, né? Há tempos, aqui é de Três Lagoas, desde 2014, essa fábrica está paralisada. Já era para estar produzindo fertilizantes e reduzindo essa dependência que o Brasil tem deste produto. Foi feito um novo estudo e eles entenderam que é necessário e importante acabar, retomar essas obras de fertilizantes e a própria Petrobras fabricar esses produtos. No caso da UFN3, ainda está sendo analisado de que maneira será feito isso. A Petrobras incluiu a planta dentro do plano de investimentos. Não se descarta, de repente, uma parceria com outras empresas para a conclusão desta obra, ou se a própria Petrobras fará a retomada sozinha, enfim, ou depois de pronta, buscar novos sócios. O importante é que o primeiro passo foi feito, foi dado, né? Que é incluir a retomada desta obra, a conclusão desta fábrica. Até então não tinha mais esse interesse, já tinha até colocado a fábrica à venda. Não, agora está dentro do plano de investimentos da Petrobras. Tomara que tudo isso se concretize, que essa fábrica possa ser retomada o quanto antes, importantíssima para Três Lagoas, importantíssima para Mato Grosso do Sul e para o Brasil. Porque é o que eu falei, não só pela questão da geração de empregos, para a economia, que isso é muito relevante, mas também para reduzir a importação de produtos. O Brasil vai deixar de importar, de comprar esses produtos de outros países e a gente sabe da importância dos fertilizantes para a agricultura, para o agronegócio. 7h25 agora, 7h25. Olha só, atenção jovens que estão cursando o ensino médio. O SENAC está com inscrições abertas para cursos de qualificação. O Israel Espíndola tem as informações. Olha que o SENAC está com um programa justamente para qualificar esta mão de obra. É o programa Voucher Desenvolvedor. Sobre este assunto eu vou conversar com o gerente do SENAC, o Ivan. Ivan, como é este programa? Israel, este programa é fechado com o governo estadual, no projeto OMS Qualifica. O programa Voucher Desenvolvedor vai ofertar o curso técnico de desenvolvimento de sistema. Aqui em Três Lagoas nós teremos três turmas, manhã, tarde e noite, com comitantes. Com 22 vagas cada uma. As pessoas que têm o interesse e estejam hoje fazendo escola pública estadual, primeiro, segundo, terceiro ano, têm a condição de se cadastrar para poder participar de um processo seletivo que vai acontecer no dia 28 de janeiro. A inscrição começou agora a partir do dia 21 e vai até o dia 19 de janeiro. Então, quem quiser, acessa o site do SENAC, ms.senac.com.br, e lá vai procurar sobre o Voucher Desenvolvedor. Lá tem todas as informações e orientações e tem um clique onde pode se inscrever. Além dos alunos do ensino médio, primeiro, segundo, terceiro ano, aqueles que também se formaram no ensino médio, na escola pública ou privada, também têm a condição de prestar esse processo seletivo. E outras pessoas que têm interesse também podem, desde que tenham uma renda per capita do salário mínimo da família, até dois salários, ele preenche lá uma autodeclaração e consegue fazer parte do processo. A prova vai ser realizada no SENAC no dia 28 de janeiro. Aqueles que estiverem melhor classificados dentro dessa quantidade de vagas serão chamados para participar do curso. E os que ficarem mais próximos, de repente, se alguém desistir ou evadir, acaba sendo chamado também. Agora, Ivan, um diferencial desses cursos, desses programas, que a maioria desses jovens, durante ainda esse processo, já são empregados. Com certeza. Em seis meses de curso, a gente já consegue encaminhar esse pessoal para o mercado de trabalho através do estágio supervisionado e, durante esse estágio, ele já tem a condição de oferir renda. Então, provavelmente, os melhores colocados terão essa condição. É mais uma oportunidade. E nesse boom que a gente deu com a pandemia na cidade de profissionais na área de TI, o governo e o SENAC querem oferecer mão de obra qualificada para várias frentes. Ele tem condição de salário inicial de R$ 2,3 mil a R$ 3 mil, pode ser mais. Tem condições de trabalhar em home office, depois de formado. Tem condições de trabalhar para empresas fora do país, inclusive. Então, as oportunidades são ímpares, né? Quem estiver interessado, só procurar o SENAC, qual o endereço? SENAC, na Avenida Antônio Trajano, 216, perto do relógio ali na Praça Hamstebit. Do horário das 8h às 18h, para o atendimento. E das 19h às 22h, tem equipe também que pode assessorar. Lá a gente dá toda a informação, abre e tem o edital dentro do site do SENAC também. Basta procurar SENAC MS no Google e vai ter esse acesso. Toda a informação para poder participar desse processo. Tá certo, Ivan. Obrigado pelas informações. Lembrando que as inscrições vão até o dia 19 de janeiro de 2024. Volto aos estúdios. Obrigada, Israel. Olha aí, quantas oportunidades para os jovens, né? Os jovens precisam aproveitar essas oportunidades e se qualificar. Falando em oportunidades, 7h29min, 7h29min, vamos ao vivo com o Alfredo Neto. O Alfredo chega agora com as oportunidades de emprego para esta segunda-feira, direto da Casa do Trabalhador. Alfredo Neto, como que estamos de vagas para hoje na Casa do Trabalhador? Bastante, Ana. Aproximadamente 286 vagas lá na Casa do Trabalhador nesta segunda-feira, para quem quer começar com o pé direito na segunda-feira. Vamos aí destacar as principais que estão em evidência. Ajudante de reflorestamento, 5 vagas, 4 vagas. Na verdade, são 6 vagas para auxiliar de carga e descarga de mercadorias. Ajudante de eletricista, 2 vagas. 6 vagas para assistente de engenharia na construção civil. 3 vagas para auxiliar de cozinha. 5 para atendente de lojas. 6 vagas para auxiliar de jardinagem na conservação de vias permanente. Essas aqui estão difíceis de ser compreendidas. Há cerca de 30 dias, elas estão aí sendo ofertadas. 6 vagas para auxiliar de jardinagem na conservação de vias. 20 vagas. Vamos lá. 20 vagas para auxiliar de logística. E também tem 5 vagas para borracheiro. 5 vagas para camareira de hotel. 4 para consultor de vendas. 3 vagas para eletricista ou eletrotécnico. 10 vagas para jardineiro. 2 vagas para mecânico de manutenção. 10 vagas para motorista carreteiro. 6 vagas para motorista de caminhão. 1 vaga para motorista de caminhão guindaste ou MUC. 4 vagas para motorista de carro de passeio. 8 vagas para oficial de serviços gerais de manutenção e edificações. 7 vagas para serviços gerais de manutenção. 10 vagas para oficial de serviços de manutenção. 6 vagas para operador de caixa. 3 vagas para pedreiro. Também aí são 5 vagas para servente de obras. E 2 vagas para técnico florestal. Essas e outras vagas estão disponíveis na Casa do Trabalhador. E também no site RCN67JPNews. Com as demais e todas as vagas disponíveis para os diferentes setores. Lembrando que a Casa do Trabalhador fica na rua Doutor Munir Tomé. No centro de Três Lagoas. Próximo ao Mercadão Municipal. Próximo ao Shopping Popular. E lembrando que o horário de funcionamento é das 7h às 17h. Não fecha para almoço. E as pessoas podem comparecer levando a carteira de trabalho e um documento com fotos. Tá certo, Alfredo. Obrigada pela tua participação. Tá aí, gente. Muitas oportunidades de emprego nesta segunda-feira. Está desempregado? Quer mudar de emprego? Vai lá na Casa do Trabalhador. 7h31, nós vamos no intervalinho. E a gente já volta com mais informações. Apoio Hospital Auxiliadora. 104 anos de cuidado com a vida. Cicobi Metalcred. A cooperativa financeira que cresce junto com você. Estoque materiais de construção. Na Avenida Capitão Olinto Mancini 3565. Três Lagoas Solar. Referência em instalação de placas solares. Formline. Móveis planejados sob medida para você. E da Terra. Sua imobiliária em Três Lagoas. RCN Notícias. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar. É estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque e materiais de construção. Avenida Capitão Olinto Mancini 3565. Fone 3522-0454. Venha construir com a gente. Conheça o loteamento Jardim dos IP5. O loteamento possui infraestrutura completa com asfalto, esgoto e iluminação em LED. Parcelas a partir de 540 reais e lotes a partir de 360 metros quadrados. Com acesso ao futuro contorno rodoviário. Realização da Terra Imóveis. Quer saber mais? Ligue para 67998740029. Grupo RCN Paper Excellence apresenta o RCN em ação 2023. Dia 29 de novembro às 7 da noite no Amfiteatro da EMS com Gui Rangel, o maior palestrante futurista do Brasil. Patrocínio Paper Excellence. Excelência é nosso nome. Confiança faz parte da nossa essência. Famaçu, criando oportunidades, construindo soluções. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Suzano, nós plantamos o futuro. Apoio, governo de Mato Grosso do Sul. Fazer bem feito, para fazer dar certo. A EMS, nada supera o conhecimento. Realização Grupo RCN, em ação pelo avanço econômico de Mato Grosso do Sul. RCN Notícias. Agora, 7 horas e 34 minutos, você está acompanhando o RCN Notícias e eu quero falar sobre a Formline. Afinal de contas, são 30 anos fabricando móveis, renovando todos os dias o compromisso em produzir da melhor forma possível que há de mais belo e atual no mercado de móveis planejados. A Formline conta com uma equipe que é apaixonada por criar os melhores móveis com dedicação ao prazo de entrega, design e matéria-prima certificada no mercado. E tudo isso resulta, logicamente, em ambientes fascinantes. Formline, móveis planejados sob medida, especialmente para você. Ana? 7 horas e 35 minutos. Olha, gente, nesta semana tem eleições nas escolas estaduais de Mato Grosso do Sul. A gente está recebendo agora aqui no nosso estúdio o professor José Bento de Araújo. Ele que é o diretor da escola Bom Jesus de Terezagôs e vai concorrer novamente à direção da escola. Professor, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Ana. Bom dia a todos os ouvintes. Só o Araújo é o nosso chará. É o nosso chará, é presidente eterno da Associação de Moradores do Paraná Pungá, que inclusive faz aniversário no mesmo dia que eu. Sério? Dia 21 de março. A de Arruda, desculpa, professor. Perfeito. Sim, Ana, nós estamos aqui, mais uma vez, colocando o nosso nome e apreciação da comunidade da escola Bom Jesus. Nós chegamos na escola Bom Jesus em 2014 e até então a escola nunca tinha recebido nenhum benefício aos seus longos anos. A escola Bom Jesus, ela foi inaugurada em 84 pelo então governador Ramis Tep. E de lá pra cá, ela não tinha passado por nenhuma transformação. E nós fizemos uma sequência de transformações para preparar a escola para essa dinâmica nova da educação brasileira, que nós chamamos de educação 5.0, que alia os conhecimentos historicamente acumulados com a tecnologia e com o sócio emocional. Isso nós denominamos de educação integral. E lá na escola, nós somos a única escola em Três Lagoas que oferecemos todo o processo de ensino de tempo integral. Então, todos os alunos passam 9 horas e 20 minutos na escola. Para isso, a escola precisava passar por transformações para chegar a oferecer esse nível de ensino. Nesse sentido, nós conseguimos já em 2014, uma ampla reforma elétrica para a escola e também reforma de banheiros que estavam todos sucateados. Posteriormente, conseguimos pintura para a escola e depois conseguimos climatizar as salas de aula. E ano passado, nós através do deputado Dagoberto Nogueira, emenda do deputado Dagoberto Nogueira, emenda do deputado Vanderlober, juntaram as duas emendas e conseguimos uma reforma geral para a escola Bom Jesus no valor de 4 milhões e 700 mil reais. Essa reforma está sendo concluída. Então, nós entendemos que ainda falta alguma coisa a mais para a escola Bom Jesus na sua infraestrutura e no seu pedagógico. Na infraestrutura, nós estamos com uma proposta agora de construir o refeitório próprio, que nós temos uma área coberta onde os alunos lançam, mas nós queremos construir um refeitório e um auditório para a escola. Já ganhamos um projeto de esporte de areia e queremos construir também, que é um projeto de reivindicação dos alunos, um quiosque de área de convivência para os alunos e para a comunidade. Então, nós temos algo a mais a entregar para a escola e por isso que nós estamos apresentando o nosso nome. Nós estamos concorrendo com a Chapa 1, onde tem o professor José Bento como diretor novamente, mas a inovação é trazer a professora Sheila, que é ali da comunidade, da escola há muito tempo, uma professora muito antiga da escola, como a nossa adjunta, para fazer uma transição na escola e que a escola continue forte, que a escola continue andando para frente. Logicamente, logicamente, que nesse processo de gestão, você sempre vai ter as pessoas que concordam com a sua proposta e as que não concordam. Isso é normal dentro do processo democrático e lá nós temos duas chapas na escola 1, a Chapa 1 e a Chapa 2. Nós somos da Chapa 1 e estamos novamente colocando nosso nome para o fortalecimento da gestão escolar. O seu adjunto que, inclusive, disputa também a direção da escola, o cargo de diretor. Vocês foram, na verdade, uma indicação. Na época que vocês assumiram, não foi por eleição, foi por indicação. Perfeito. As escolas de tempo integral em Mato Grosso do Sul, até então, todas eram por indicação do governo do Estado. Agora, no acordo com a FETEMES, essas escolas também estão passando por eleição. E por isso que cada um com seu projeto apresenta para a sua comunidade e a comunidade. Estudantes, a partir do oitavo ano até o terceiro ano, os pais, um dos responsáveis vota e os funcionários efetivos da escola também votam. E eles vão escolher qual o melhor projeto para a escola. A eleição vai acontecer qual o horário, qual o período, professor? A eleição, dia 30, agora, quinta-feira, na escola Bom Jesus, será das 8 horas às 19 horas. Todos os alunos têm direito a voto? Os alunos, a partir do oitavo ano do ensino fundamental, do oitavo ao terceiro. Os alunos do sexto e sétimo não têm o direito ainda a voto. Independente da idade, a partir do idade? Independente da idade, a partir do oitavo ano do ensino fundamental. E os pais também votam? E os pais votam um só dos responsáveis, só tem direito a um voto, ou o pai, ou a mãe, ou o responsável que for pelo aluno. Como que o senhor avalia a escola em tempo integral? Melhorou, professor, depois que a escola Bom Jesus, por exemplo, foi transformada em tempo integral? Primeiro, né, Ana, quando nós chegamos na escola, vocês devem lembrar que até o meu carro tacaram fogo. Porque nós somos contra a droga, nós somos por uma educação cristã, uma educação de princípios, e muitos não aceitavam, porque era permeado. E depois que nós chegamos na escola com essa visão de educação inclusiva, de educação acolhedora, Hoje não temos mais a violência na escola. Lógico que os conflitos surgem todos os dias, principalmente pós-pandemia, Ana. Principalmente pós-pandemia, o estudante emocionalmente ficou abalado. Ele ficou dois anos fora da escola, praticamente, né? E nós, seres humanos, não fomos feitos para viver sozinhos. Então, esses pequenos conflitos existem, mas aquela violência, né, a depredação do prédio público, hoje não mais. Hoje é uma escola calma, uma escola que trabalha com muitas questões de projetos, passeios, excursões. Semana passada, nós fizemos nossa Feira do Conhecimento, que foi implantada quando eu entrei na escola, em 2014. Então, lá já vão dez anos de Feira do Conhecimento, onde o estudante apresenta pesquisas, apresenta inovações. Riquíssimos projetos foram apresentados semana na área do meio ambiente, em especial na intolerância racial, que foi, que nós tivemos agora no mês de novembro, dia 20, o Dia da Consciência Negra. Vários projetos nessa área de intolerância racial. Professor, e como que está em relação a vagas na escola? Ainda tem vagas, agora começa o período de matrículas. Vocês estão com quantos alunos? Hoje, a Escola Bom Jesus tem aproximadamente 350 alunos matriculados. O planejamento para o próximo ano é 420, 430, porque é uma escola que você não ocupa. Você tem 12 salas de aulas, essas 12 salas de aulas são ocupadas pela manhã e pela tarde pelo mesmo aluno. Então, é uma escola menor, né? Então, ela tem um poder de foco maior com o aluno, sendo o aluno participando o dia todo na escola. Ele chega, agora eles estão fazendo o lanche da manhã, o café da manhã deles, aí eles têm o almoço e, antes de ir embora, eles ainda têm o lanche da tarde para ir embora. Então, é uma escola que investe muito na alimentação escolar. Nesse sentido, nós, ano que vem, teremos esse espaço de abertura de mais duas turmas. E nesse espaço de abertura, a família que quiser matricular, até dia 4 de janeiro, ela pode requerer essa matrícula online. Entra no site cdms.gov.br, matrícula digital. Então, ela não precisa nem sair de casa. Mas, se ela não conseguir, é só procurar a secretaria da escola que nós atendemos e fazemos a pré-matrícula. Maravilha, professor. Obrigada pela sua presença. Então, vamos reforçar. Quinta-feira, dia de eleição, é importante que os pais compareçam em todas as escolas estaduais, os alunos também, para que exerça essa democracia que é tão importante. O exercício democrático é importante exercer desde agora, né, preparando para a cidadania plena, né, que daí vai escolher prefeito, vereadores, após 16 anos de idade, que já tem direito a voto. Então, nós estamos convidando toda a comunidade da escola João Bom Jesus para comparecer, escolher a melhor opção. E, lógico, né, estamos aqui pedindo esse voto para a chapa 1, professor Bento, professora Sheila. Obrigada, professor. Eu que agradeço. Agora são 7h44, 7h44min, e olha só, gente, olha que bacana. Um leilão beneficente aqui em Três Lagoas arrecadou fundos, né, para ajudar o Hospital do Câncer de Barretos. Esse evento aconteceu ontem, acompanhe a reportagem. Um dia mágico para transformar a vida de pessoas com câncer. Artistas, empresários, produtores rurais, influenciadores e representantes da sociedade civil participaram do almoço e do leilão beneficente Direito de Viver em Três Lagoas. O leilão visa arrecadar fundos através de doações para ajudar o Hospital do Câncer de Barretos, que atende também a região de Três Lagoas. Como explica a pecuarista e responsável pelo projeto, Leda Garcia. O Hospital de Amor de Barretos atende muitos Três Lagoenses. Só em 2022, mais de 350 Três Lagoenses foram atendidos lá, gerando mais de 3.500 atendimentos. Então é muito importante a gente ajudar esse hospital, que ajuda tanta gente aqui da nossa cidade. Todo mundo que pode doar alguma coisa, doa com muito amor, com muito coração para esse leilão. Então é a oportunidade de você adquirir prendas e animais fantásticos e esse recurso que você pagar essa prenda vai direto para o Hospital de Amor de Barretos. Entre os itens leiloados, animais, eletrodomésticos, bicicletas, equipamentos de ginástica, instrumentos musicais, quadros e diversas prendas. Os pecuaristas Ney Agilso Padilha e Jairo Queiroz foram um dos doadores do leilão e falaram da importância de participar dessa ação beneficente. Todo ano a gente, com enorme prazer, eu e minha família, eu e minhas filhas e minha esposa, doamos aí para o Hospital de Amor um touro e com enorme alegria de participar e ver essa ajuda que todo mundo, né? Não só eu, como todos os participantes aqui do leilão, que vem para comprar, vem para arrematar, vem para doar. O Hospital do Câncer de Barretos é uma entidade memorável porque ela atende gratuitamente todos os pacientes portadores da doença e isso é uma motivação muito grande para todos nós tentarmos ajudar um pouco porque a despesa que eles têm é muito grande, porque todo atendimento, eu vou repetir novamente, é gratuito e isso é o mínimo que nós podemos fazer doando prendas, doando gado, doando cavalo, o que o pecuarista, o fazendeiro produz e todas as entidades da cidade fazem doações daquilo que eles mais trabalham, que eles mais possuem. No leilão acontece lances de vários valores, mas o real motivo não é quem paga mais, mas sim quem está disposto a ajudar uma causa tão nobre. Essa já é a 18ª edição do leilão Direito de Viver. O projeto vem crescendo nos últimos anos. Em 2022, o leilão repassou quase 600 mil reais para o Hospital do Câncer de Barretos. Agora, o projeto pretende estender suas ações para outras entidades de Três Lagoas. O leilão contou com o apoio de vários parceiros, como o Grupo RCN de Comunicação e também de outros voluntários que não mediram esforços para que o evento acontecesse. Como ressalta a coordenadora do leilão, Leda Garcia, e os voluntários Danilo Fiuza e Alexandre Ferreira, que ajudaram na parte da comunicação e setor de bebidas do evento. Nós temos muitos parceiros do Grupo RCN, é de suma importância para esse evento, porque ele transmite, ele retransmite da Rural Play, que é pela internet, pela RCN, esse leilão. É o quarto ano hoje que a agência FZA está junto com o leilão Direito de Viver. Eu sou aqui como voluntário, como toda a minha equipe hoje como voluntário. Para nós é um imenso prazer estar participando, estar ajudando. A gente que vê a importância de ajudar tanta gente que hoje precisa, né? Hoje o Hospital do Amor lá em Barretos, que ajuda tanta gente. Então a gente colocar, tirar um tempo nosso para estar ali desempenhando e podendo ajudar, para nós é um imenso prazer. É muito importante a PTL mais um ano presente, já o segundo ano nosso, contribuindo para o leilão Direito de Viver e também ajudando o Hospital do Amor de Barretos. Para a gente é uma grande satisfação poder apoiar essa grande causa. Quem esteve presente no evento também pôde degustar deliciosas comidas típicas da região de Mato Grosso do Sul, de dar água na boca. Feitas pelos chefes voluntários, Julieme, Sérgio e Amon. Estamos preparando uma paela mineira. Como vocês podem observar, né? Uma panela grande aí. E a comida típica nossa aqui é apoiar a causa, né? Uma causa nobre. Todo ano a gente participa, né? O Julieme com a toca do alemão, a gente com a equipe Brutus. É muito importante, né? Quem já passou por essa situação de ter câncer na família, não é fácil, né? Então, o que a gente pode fazer é ajudar. Ah, muito bacana. Para nós é um grande prazer, né? Já é o quarto ano que a gente participa. Aqui nasceu os Cozinheiros contra o Câncer, né? Onde a gente junta amigos, né? Tanto da Federação Italiana de Chefes no Brasil. O evento proporcionou ainda aos participantes uma aula de Zumba, que falou sobre prevenção do câncer infantil juvenil. Em um ambiente cheio de boas energias e sentimento de solidariedade ao som de boa música ao vivo. 7h50 agora. Vamos no intervalinho e a gente já volta com mais informações. Apoio Hospital Auxiliadora. 104 anos de cuidado com a vida. Cicobi Metalcred. A cooperativa financeira que cresce junto com você. Estoque materiais de construção. Na Avenida Capitão Olímpico Mancini 3565. Três Lagoas Solar. Referência em instalação de placas solares. Formline. Móveis planejados sob medida pra você. E da Terra. Sua imobiliária em Três Lagoas. RCN Notícias. Vem aí a quinta costelada beneficente do Hospital Auxiliadora. Um dia para reunir toda a família e amigos para saborear uma deliciosa costela de chão. Curtir boa música e se divertir. Dia 3 de dezembro, domingo, no Arena Mix, a partir das 11 horas. Toda renda será revertida para a compra de novas camas hospitalares. Vendas de convite e entrada principal do Hospital Auxiliadora pela Rua Paranaíba. E colaboradores do hospital. O evento que já virou tradição em Três Lagoas e região. Informações pelo WhatsApp 99206-2604. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar. É estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque e materiais de construção. Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Fone 3522-0454. Venha construir com a gente. Três Lagoas Solar. Reduza sua conta de energia em até 90%. Linha completa de instalação solar residencial à pronta entrega. Parcele em até 84 vezes com carências de até 90 dias. Três Lagoas Solar. Gerando energia e economia para você. Solicite seu orçamento. Acesse trêslagoasolar.com.br ou pelo WhatsApp 99895-5576. São mais de 30 anos fabricando móveis e renovando todos os dias o compromisso em produzir da melhor forma possível o que há de mais belo e atual no mercado de móveis planejados. A Formiline conta com uma equipe apaixonada por criar os melhores móveis com dedicação ao prazo de entrega, design e matéria-prima certificada no mercado. Resultam em ambientes fascinantes. Formiline Móveis Planejados. Sob medida especialmente para você. Grupo RCN Paper Excellence apresentam RCN em Ação 2023. Dia 29 de novembro às 7 da noite no Amfiteatro da Emes com Gui Rangel, o maior palestrante futurista do Brasil. Patrocínio Paper Excellence. Excelência é nosso nome. Confiança faz parte da nossa essência. Famaçu, criando oportunidades, construindo soluções. Seprae, a força do empreendedor brasileiro. Suzano, nós plantamos o futuro. Apoio, governo de Mato Grosso do Sul. Fazer bem feito para fazer dar certo. A Emes, nada supera o conhecimento. Realização Grupo RCN. Em Ação pelo Avanço Econômico de Mato Grosso do Sul. R$ 7,54. Agora, 7 horas e 54 minutos. E hoje, dia 27 de novembro, gente, é o Dia Nacional de Combate ao Câncer. O repórter Emerson Willian preparou uma reportagem para a gente falando sobre essa data e como que está o processo de tratamento dos pacientes em Três Lagoas. Vamos acompanhar a reportagem. Ivênio foi diagnosticado com câncer de pele em 2018. O tumor apareceu como uma verruga e foi se desenvolvendo. No início, ele conta que não fazia ideia de que aquilo se tratava de um problema maior. Eu falava assim, não é um carocinho normal, porque não é todo carocinho, toda verruguinha que se torna um câncer. Mas com as informações que eu tinha, aquilo foi me incomodando. Aí, como eu demorei para tratar na época, porque você fica correndo atrás de serviço, de cuidar de outras pessoas e esquece de cuidar de você. E aí, quando eu percebi que aquele carocinho estava um pouquinho maior, ele criou uma crosta preta em cima. Embaixo era a pele normal, rosada, que eu sou muito branco. E em cima tinha uma casquinha preta. E conforme eu colocava o cinto, seja de ônibus, de caminhão, todos os carros que eu pegava, ou o carro pequeno mesmo que a gente pega muito lá na assistência, se aquela casquinha saía, sangrava. Então, se eu estava de roupa clara, aquilo me incomodava. Ivênio procurou a rede pública de saúde para identificar qual era o problema. Quando ele fez a biópsia, o resultado foi confirmado. Mas o carcinoma já estava em um estágio mais avançado. A reação perante ao diagnóstico não causou medo, mas motivou Ivênio a enfrentar mais esse obstáculo da vida. E ele não trilhou o caminho desacompanhado. Eu enfrentei assim de frente, aí conheci o pessoal aqui também da rede. E aqui você tem todo um apoio, não só psicológico, mas físico também. Então, você vem buscar informações e aí você sai com bastante carinho, com bastante... Então, você fica mais forte para enfrentar. Mas o câncer em si, ele não abala só o paciente, ele abala toda a família. Porque quando você tem um diagnóstico de câncer e a sua família também não está preparada para receber esse diagnóstico, abala também o psicológico de todos. Principalmente quem convive ali diretamente com a pessoa que é diagnosticada. O tratamento durou um ano e meio e não foi fácil. Mas ele conseguiu se recuperar sem passar pela químio e radioterapia, que costumam fazer parte do procedimento em casos considerados mais graves. 27 de novembro é o Dia Nacional de Combate ao Câncer. Segundo a Organização Mundial da Saúde, existem mais de 100 tipos diferentes de cânceres que podem acometer a saúde humana. Cerca de 65% deles já tem cura. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, no Brasil são diagnosticados mais de 600 mil casos positivos de quaisquer tipos de câncer por ano. De acordo com o oncologista Rodrigo Melão, em Três Lagoas, as estatísticas de diagnósticos por câncer acompanham a média nacional. Nas mulheres, o câncer de mama é o mais comum e nos homens o de próstata. O segundo mais comum em ambos os sexos é o de cólon, também conhecido como colo retal. Apesar de ser raridade, o público infantil também está vulnerável a desenvolver estes tumores, sendo o linfoma e os tumores renais e ortopédicos os mais comuns. De acordo com o médico oncologista, o desenvolvimento dos tumores parte de uma disfunção celular. O câncer, de um modo geral, é uma desordem celular, é um crescimento desordenado da célula causado por alguma alteração molecular no DNA dessa célula. O que vai causar essa alteração nessa célula é que pode ser variado dependendo de cada local onde cresce o câncer. Exposição solar, envelhecimento, tabagismo, etilismo, hereditariedade. E aí, então, isso aí pode variar um pouco dependendo do local onde é o câncer. Um dos tipos de tumores mais comuns na região de Três Lagoas é o câncer de pele, que é causado principalmente pela exposição aos raios ultravioleta. Quando a gente mora numa região que é praticamente o sol o ano inteiro, e a população está exposta à exposição solar praticamente 365 dias no ano, é importante esse reforço. Então, o câncer de pele, basicamente nós temos dois tipos, que seriam os não melanomas, que é o carcinoma basocelular e espinocelular, e os melanomas. O melanoma é o tipo mais agressivo, é aquela mancha preta, é o mais perigoso, e normalmente esse não está relacionado com a exposição solar crônica. Agora, os outros dois, que é esse que a gente vê frequentemente nas pessoas, que é o carcinoma não melanoma, que é o basocelar e espinocelular, esse sim é relacionado à exposição solar crônica. Então, a principal forma de prevenção é o uso de fotoprotetores solares diariamente, até duas, três vezes por dia. De maneira geral, os cânceres podem ser prevenidos, como avalia o oncologista. De um modo geral, hábitos saudáveis, alimentação saudável, praticar atividade física, se manter sempre em dia com seus exames de segmento. Na mulher, o papo anicolau é a mamografia, o homem, a avaliação para quem já tem a idade do câncer de próstata. Após os 45 anos, fazer pelo menos uma colonoscopia para fazer esse rastreio do câncer coloretal. Mas, de modo geral, hábitos saudáveis, eles diminuem a chance do desenvolvimento de câncer. Não fumar, não beber, alimentação saudável, atividade física. Isso é garantia que você não vai ter câncer? Não, não é garantia. Mas as suas chances de desenvolver câncer diminuem, caso vocês tenham esse hábito. Oito horas em ponto. Já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta segunda-feira. Muito obrigada a todos pela audiência. A gente volta amanhã às 6h30 e mais uma edição do RCN Notícias. Um ótimo dia para você. RCN Notícias. Apoio Hospital Auxiliadora. 104 anos de cuidado.